Esse grupo lateral do pescoço aqui, ele vai compreender três camadas musculares aqui, tá? O esternocleidomastóide, os músculos escalenos e aqui músculos que compreendem músculos do dorso, tá? Apesar de estarem aqui na região do pescoço, a gente acaba estudando esses músculos aqui como músculos da região dorsal, tá bom? Onde a gente vê músculos esplênios da cabeça, do pescoço, iliocostais, longuíssimos, coisas do tipo. Então tá aqui, ó, o que a gente vai ver na região lateral? O que importa na região lateral? Esternocleidomastóide e os escalenos anterior, médio e posterior. Vocês vão ver que os escalenos, eles têm importância clínica pra gente. O esternocleidomastóide também, mas aqui a gente tem uma consideração clínica importante sobre os escalenos. E aqui os músculos que ficam posicionados naquele trígono posterior do pescoço, né? Que é o trígono posicionado entre o esternocleidomastóide e o trapézio aqui. Então nesse trígono aqui, ó, eu encontro esse monte de músculos aqui, ó. Levantador da escápula, iliocostais torácicos, longuíssimo do pescoço, esplênios, semiespinais da cabeça. E a gente tem também outros músculos profundos, tá? Como os semiespinais do pescoço, longuíssimo da cabeça, então tem uma galera aí ainda. E eu sei que vocês têm uma dificuldade pra entender, principalmente esse compartimento aqui. Então a gente vai fazer do jeito que fica mais fácil pra vocês. Os músculos que a gente vai estudar no compartimento lateral são o esternocleidomastóide, os escalenos e o levantador da escápula, tá bom? Que vai estar aqui. Tá bom? Então o levantador da escápula é um músculo importante nesse processo. São músculos do compartimento lateral, quer ver? Então no compartimento lateral, a gente tem aqui o mais famoso de todos os músculos do seu corpo, com certeza é o esternocleidomastóide, é esse mano aqui, ó. Depois que você conhece o esternocleidomastóide, você não é mais a mesma pessoa. Quando você entra num curso de saúde, é o antes e o depois do esternocleidomastóide, não tem jeito. É um nome cumprido e inesquecível. Esse músculo esternocleidomastóide, ele tem esse nome, porque esternocleido significa suas origens, ó. Uma origem external, uma origem clavicular, de onde vem o termo cleido. Tá aqui, cleido vem de chave, né? Que é clavícula. Clavícula em latim significa chavinha. E mastóide significa sua inserção no processo mastóide do osso temporal. Porém, esternocleidomastóide, ele avança também pro osso occipital, na linha nucal. Quando você abrevia o nome desse músculo pra Econ, às vezes a pessoa não sabe por que ela tá falando Econ, não sabe de onde vem o O. É de esternocleido, occipito, de occipital, mastóide. Tem gente que quer a volta dessa desgraceira, você acredita? Já não basta o comprimento desse nome. Então tá aqui o esternocleidomastóide. Ele é um coringuinha, sabia? É o único músculo do seu corpo que faz todas as ações na região que ele tá, sabia? Sabe o que ele faz? Depois, flexão, extensão, inclinação lateral e rotação pro lado oposto. Apesar dessa banda superficial aqui, que o trapézio forma essa região posterior do pescoço, o trapézio é um músculo do dorso, tá? O trapézio é considerado um músculo dorsal. Evidentemente, ele tem uma banda cervical aqui, que é a porção superior do trapézio, que ele é dividido em três partes, né? O trapézio tem uma banda superior, ou cervical, uma banda transversal, que ela fica nessa região do ombro, e é uma banda transversal, e uma banda inferior, ou ascendente, tá bom? Então a gente tem essas três bandas do trapézio aqui. O trapézio é um músculo do dorso, tá bom? Quando a gente tira o trapézio, a gente já evidencia outras musculaturas que a gente tem nessa região. Eu vou pegar aqui o compartimento lateral pra gente estudar. Aqui nesse compartimento lateral, a gente vai destacar quatro músculos, ó. Três escalenos, ó. Um escaleno anterior, um escaleno médio, um escaleno posterior, e o levantador da escápula aqui, ó. Então tem esses quatro músculos aqui. Como eu sei que esse aqui é o escaleno anterior, e esse aqui é o médio? Por dois motivos. Primeiro, os escalenos anterior e médio, eles se inserem na primeira costela. Essa aqui é a primeira costela. Então na primeira costela a gente tem a inserção dos músculos escalenos anterior e médio, tá bom? E entre os escalenos anterior e médio, eu tenho um espaço aqui, ó, que é o chamado desfiladeiro interescalênico. Por que que eu tenho esse desfiladeiro interescalênico aqui, ó? Porque aqui eu vou ter a passagem de duas coisas importantes, do ponto de vista clínico pra vocês. A primeira é o plexo brachial. Plexo brachial é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que é entre o escaleno anterior e o médio? Entre o escaleno médio e o posterior, não tem nada aqui, ó. Não tem consideração clínica entre eles. Então aqui, uma consideração importante que a gente tem aqui, entre os escalenos anterior e médio, é a passagem do plexo brachial. Segunda consideração importante que a gente tem aí, a passagem da artéria subclávea. Tá vendo a artéria subclávea aqui, ó? A artéria subclávea também passa no desfiladeiro interescalênico aqui, ó. Bem na borda com a primeira costela. Tanto que a primeira costela, quando vocês estudam em anatomia, como que eu sei que é a primeira costela? Ela tem o formato de C e ela tem um sulco pra artéria subclávea. É uma coisa que a gente observa na artéria subclávea. Não confunde a passagem da artéria subclávea no desfiladeiro com a veia subclávea que passa fora do desfiladeiro. Tá bom? Então aqui eu vou ter a passagem da veia subclávea anteriormente ao músculo escaleno anterior, ó. Então eu tenho relações vasculares importantes aqui, ó. Tá vendo, ó? Então quando a pessoa tem a compressão do plexo braquial e da artéria subclávea nesse ponto, o que a gente sabe sobre isso? Primeiro, que a pessoa tem costela cervical. Geralmente quem tem a compressão da artéria subclávea e do plexo braquial nesse ponto são pessoas que têm costela cervical. Segundo, se a pessoa tem a compressão da artéria subclávea e do plexo nesse ponto sem costela cervical, significa que eu tô com uma contratura bizarra dos músculos escalenos anterior e médio que estão comprimindo essas estruturas nessa região. O mais comum é a compressão do plexo braquial, tá bom? Onde a gente vai ter sintomas relacionados com a sensibilidade e movimento dos membros superiores. Quando tiver a compressão da artéria subclávea nesse espaço, aí a pessoa vai ter fenômenos vasculares no membro superior. Então o membro superior fica gelado, fica rocheado, às vezes fica até inchado, enfim. Tem fenômenos vasculares relacionados ao membro superior se tiver a compressão dessa artéria subclávea. É relativamente fácil fazer o diagnóstico disso pelo teste de Adson, tá? Então é um teste que você detecta o desfiladeiro torácico com bastante exatidão. Então tá aí o porquê que eu sei que esses aí são esses aí, entendeu? Rogério, qual que é a diferença dos escalenos anterior e médio pro escaleno posterior? O escaleno posterior, por sua vez, ele vai se inserir na segunda costela. Tá vendo que é diferente, ó? Escalenos anterior e médio, primeira costela. Escaleno posterior na segunda costela. Não tem como errar, tá bom? Então essa é a facilidade que eu falo pra vocês aí sobre esses músculos. E o quarto músculo dessa região lateral aí do pescoço é o levantador da escápula. O levantador da escápula é interessante que ele tem suas origens nos processos transversos das vértebras cervicais, como vocês estão vendo aqui, e ele vai se inserir no ângulo superior da escápula. Vocês já viram que sua escápula é um triângulo, né? Esse ângulo superior da escápula aqui, ele foi formado pelo tracionamento do músculo levantador da escápula, que ele fica nessa região. Foi isso que moldou o ângulo superior da escápula. Você tá entendendo o porquê das formas, das regiões do seu corpo? Então quem moldou o ângulo superior da escápula foi o músculo levantador da escápula aqui, o músculo do compartimento lateral do pescoço aí, tá bom? Então tá aí o músculo do compartimento lateral. Nessa parte mais profunda desse compartimento lateral, a gente tem uma classe de músculos aqui, que são os músculos esplênios, semiespinais, iliocostais e longuíssimos. Então tem de tudo aqui. Então vamos começar por esse aqui. Esses dois aqui são os esplênios. Aqui eu tenho esplênio da cabeça e aqui eu tenho esplênio do pescoço. Esses são os esplênios. Esplênio da cabeça porque se estende da coluna vertebral até a cabeça. Esplênio do pescoço porque se estende da coluna até o pescoço. Esse nome esplênio, sabe o que significa? Esplênio significa faixa. É como se fosse uma faixa, uma atadura. O nome desse músculo é esse. É faixa ou atadura porque ele é um músculo fino e comprido. Esses são músculos que a gente estuda no dor. Eu, quando eu passo esse estudo, eu passo como músculo do dorso. Apesar de ser um músculo localizado no pescoço, tem vários músculos que estão no pescoço. Mas para facilitar o estudo de vocês, eu passo como músculos do dorso. Porque é um músculo dorsal profundo, apesar de estar no pescoço. Se é que você me entende. Nessa porção mais profunda aqui, eu tenho esse músculo aqui que é o semiespinhal da cabeça. O semiespinal da cabeça. E esse aqui é o músculo semiespinal do pescoço. E esse mais profundo aqui é o famoso músculo multífidos. O pessoal fala que é músculos multífidos. Vou deixar todo mundo transparente. Olha o tamanho desse músculo multífidos aqui. Ah, Rogério, como você sabe que esse é o multífidos? Olha isso. Ele se estende da vértebra C2 até o sacro. Ele pega sua coluna vertebral inteira. Então, essa banda que vocês estão vendo aqui dele, é a banda cervical do músculo multífidos. É a banda mais profunda. Da penúltima camada de músculos do dorso. O músculo multífidos entra nos músculos transversos espinais. Aqui eu tenho o músculo espinal do pescoço, que é esse aqui. Esse é o espinal do pescoço. E aqui eu tenho os músculos que são os músculos interespinhosos do pescoço. Esses são os interespinhosos. Aí faltou três musculozinhos aqui que ficam nessa região profunda do pescoço. Esses músculos aqui, apesar de serem músculos do pescoço, estarem no pescoço, eles compreendem músculos do grupo do dorso. Então, aqui a gente tem o longuíssimo da cabeça, que é esse aqui. Esse aqui é o longuíssimo do pescoço. E esse aqui é o iliocostal cervical. Esse aqui é o iliocostal cervical. Então, é um dos músculos também daquela camada profunda. Isso tudo aqui é músculo de camada profunda de dorso. Esses aqui são os músculos intertransversários cervicais. Então, aqui eu tenho um grupo posterior. E aqui eu tenho um grupo anterior de intertransversários. Então, eu vou tirar os dois também. Vamos deixar tudo limpinho aqui, para a gente estudar só pescoço. Pronto. Já tirei tudo o que precisava aqui. Então, o pescoço ficou limpo. Então, a região lateral do pescoço já era. Então, vocês viram que o músculo mais superficial é o esternocledomastóide. Aí, a gente tem os escalenos anterior, médio e posterior. Está vendo a imagem? Anterior e médio na primeira costela. E eu tenho o recesso interescalênico aqui. E aqui eu tenho o escaleno posterior inserido na segunda costela. E aqui a gente tem aquele monte de músculos que eu falei para vocês que eu tirei. E o único desses músculos aqui que a gente vai enquadrar nesses grupos aqui também é o músculo levantador da escápula. Tá bom? E o resto aqui, todos são músculos que a gente vai estudar na região dorsal.